Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Iniciando mais um vlog aqui no canal, um vídeo, na verdade, né? Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToiê23. Amores, eu tô aqui fazendo algumas coisinhas para o aniversário da Isabela, que já tá chegando, né? Já é domingo agora, dia 26 de março, né? E eu tô aqui recortando algumas coisinhas. E nesse vídeo eu vim aproveitar aqui, já que eu tô fazendo coisas do aniversário, eu vim responder algumas perguntinhas do aniversário. Então, bora lá! Gente, primeira coisa, nós não íamos fazer festa. Aí, a gente começou a ganhar uma coisa ali, ganhou outra coisa aqui, e aí a gente decidiu, então, fazer. Só que a gente vai fazer bem simples mesmo, gente, o mais simples possível, economizar o máximo possível, porque um aninho da Isabela, a gente gastou mais de 2.500 reais. Então, pensa, 2.500 reais, gente, é muito grande, muito grande, sabe? Pelo menos pra gente é, né? E aí, a gente falou, não, não vamos gastar tudo isso, né? Até porque, tipo, um aninho eu quis fazer bem, bem legal assim, né? Porque um aninho, né? Primeiro aniversário e tal, aí eu quis fazer, né? Tipo, ter piscina de bolinha, um salão e tudo mais, né? Aí, agora de 2 aninhos, a gente ia fazer, eu ia só comprar um bolinho pra ela e eu levar ela pra passear, né? E tudo mais, mesmo a gente fazendo a festinha, talvez a gente vai pra algum lugar com ela, não sei, a gente vai ver certinho. Aí a gente vai fazer o quê? Aqui na garagem mesmo, de casa, né? E vamos convidar poucas pessoas, né? Não vai ser o mesmo tanto do ano passado, pelo menos eu acho. E aí a gente vai fazer assim, a festa americana. O que é uma festa americana? Uma festa que a gente vai economizar muito, porque os convidados vão trazer o kit churrar. Então, a gente vai fazer desse jeito. Todo mundo concordou, que quando eu falei, ah, eu não vou fazer nada e tal, a nossa própria família mesmo, nossos próprios parentes, deram essas ideias, né? Faz assim, cada um leva o seu, tal. A gente faz o churrasquinho e tudo mais, porque se toda a gente pagando, a gente ia fazer salgado, né? O churrasco não, gente, pelo amor de Deus. Muito caro. Aí todo mundo, ah, então... Aí não ia lhe ter nem salgado, nem nada, né? Não ia fazer nada. Ah, daí, ah, então cada um leva o kit churrasco, que é a carne, né? O refrigerante e tal, tal, tal. Aí, então a gente topou fazer. Beleza, vamos fazer. A decoração, a gente fechou com a Ana, Ana Ju, tá? Não é a Ana Personalizadas Festas de Lembrancinha, é outra Ana. Vou deixar o contato da Ana aqui na descrição. Se você clicar no link do WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, você vai direto pra conversa do WhatsApp dela, pra você já fazer seu orçamento. E o melhor de tudo, ela não tinha esse tema, que eu vou falar pra vocês já já qual é o tema. Ela não tinha esse tema. Aí ela falou, calma que eu vou conseguir. Dois dias depois ela não apareceu com o tema, mandou a foto, mandou tudo. Ó, tá bom assim? Tá ótimo. Fechamos, ela foi atrás do tema que ela não tinha, então ela conseguiu o tema pra mim. E é isso. Aí, esse é o potencial da Ana também, viu gente? Então, e vou deixar o Instagram dela também. Segue ela lá, pra vocês verem todos os trabalhos dela, promoções quando tem e tudo mais. E aí a Ana, Personalizadas Festas, a outra Ana, que é uma das lembrancinhas que vocês já conhecem. Que é, muitas de vocês, gente, eu queria agradecer vocês, que muitas de vocês fecharam com ela. Todo mundo amou. E só tem elogio da Ana, né, gente? E continuem, porque a Ana é maravilhosa, gente. Ela vai mandar as lembrancinhas de novo pra Isabelinha. E vai ficar uma gracinha, gente. Nossa, aí a Ana é um amor de pessoa, né? Nossa, glória a Deus. Eu surprego várias pessoas certas pra gente, né? E aí, beleza. Aí a gente vai fazer isso, né, as lembrancinhas. Aí eu vou comprar, essa semana eu vou gravar vídeo pra vocês fazendo as comprinhas do que a gente vai precisar. Vou ter que comprar coisinhas, né, pra colocar dentro dos personalizados, né? Balinhas, friulite, chiclete, pipoquinha, chocolatinho, essas coisas e tal. E aí o que acontece? Minha mãe casou, como vocês viram aí. E aí sobrou descartáveis do casamento da minha mãe. Ela trouxe tudo, tá ali, na caixa ali, que hoje eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou mostrar no outro vídeo, que eu já mostro tudo junto, né? Vou deixar esse vídeo aqui mais explicativo mesmo. E vocês veem aí eu cortando, né, um pouquinho. É, aí que mais? A decoração, não, a decoração que eu já falei. As mesas e cadeiras meu pai deu. O bolo minha mãe deu. E a sobra também tá ajudando com a, com a parte das comidas, que tipo, a gente vai fazer comida pro churrasco. A gente vai dar oi, meu amor. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente vai fazer comida pro churrasco, claro. Aí a gente vai fazer, tipo, salada de maionese. Vai ter, talvez, o vinagrete. Aí vai ter farofa. É uma farofa que meu cunhado faz, muito boa, gente. E vai ter também um arroz bem caprichado, que a tia do meu esposo faz, né? Nossa, é muito bom esse arroz dela, gente. Maravilhoso. E aí, vamos fazer isso daí pra comer. Aí o pessoal vai trazer o churrasco, né, e o refrigerante. Então, fechou. O que mais? Vou pensar e falo pra vocês, mas então agora chegou a hora de revelar o tempo. Ó, olha o que eu tô fazendo. Tô recortando aqui, ó. Tô recortando corpinhos de quê, gente? Ó, o que que é isso? O que que vocês acham que é isso? Sim, gente, é um leão. E eu tô recortando também daqui a pouco girafa, elefante. Só não vou fazer o macaque e a zebra, né? Mas eles existem também no tema, que é o safari rosa. Eu decidi fazer o tema safari rosa. Porque a Isabela gosta muito de animais, de animaizinho, gente. Isabela ama, ama mesmo, de verdade. No entanto, sabe o que que ela assiste na TV? Ela que pede pra eu colocar. Ela assiste os animais, os animais de verdade ali, tipo. Tem um vídeo que mostra os animais, sabe? Mostra o elefante, o barulho do elefante, tudo. Mostra o elefante comendo. Aí depois pula pro outro bichinho. Mostra vários bichos em um vídeo só, sabe? Um vídeo enorme, tipo um vídeo de, acho que 40 minutos ou uma hora de vídeo. E ela ama ver esse vídeo. Aí ela tudo... Aí tem bichos que ela não conhece. Aí ela, mamãe, o que é isso? Aí eu falo. Aí uma vez passou o pinguim... Aqui, filha, ó. Dá pra você ver por aqui. E ela tá bem aí na ponta, gente, tentando falar com vocês. Vem aqui, ó. A parte da mamãe que você aparece no vídeo. Vem aqui. A parte da mamãe. Aí ela perguntou, o que é isso, mamãe? Aí eu falei, ó, o pinguim... Aí ela foi repetir e vai indo, gente. Ela ama ver. Então, vem aqui, neném. Não? Então, ela ama bichinhos. Aí eu decidi fazer do safari rosa, né? Aquela menininha. Ó, agora ela vem. Ela vai amar, gente. Quero ver. Quero ver a reação dela. Ó, isso daqui é malata de mocilão. Vocês acreditam que isso aqui é malata de mocilão? Eu tirei o rótulo e ficou descrito. Nunca mais tempo. Deixa a mamãe te ajudar. Oi, velho. Eu tenho que arrastar mais pra cá pra você aparecer no vídeo, ó. Ih, prontinho. Ó lá. Gente, tô ajudando minha mamãe. Viu? E aí, gente. Eu vou gravar todas as comprinhas pra vocês, tá? Ah, os docinhos. Os docinhos eu mesma vou fazer. Vou fazer uns chocolates em formato de animaisinhos. Vou fazer brigadeiro. Eu não sei se eu faço brigadeiro enrolado ou brigadeiro na tacinha. Eu tô pensando sobre isso ainda. As bexigas a gente vai ter que comprar também, né? Vou fazer as comprinhas dessa semana. O que mais? Eu acho que é isso mesmo, gente. Eu acho que é só isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto aqui. Ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu comento aqui embaixo também, tá? E aí, a gente pretende fazer um aniversário dela, não sei se é de 4 ou 5 anos, em um buffet, sabe? É 3 mil reais, gente, o buffet. Aí, tipo assim, a gente pretende fazer lá por uns 5 anos, porque aí ela vai estar entendendo melhor. Ela vai entender, vai querer brincar, entendeu? E aí, tipo assim, a gente pretende fazer lá por uns 5 anos, porque aí ela vai estar entendendo. E aí, tipo assim, a gente pretende fazer lá por uns 5 anos, porque aí ela vai estar entendendo. Ô, meu amor, imagina! Então, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tirei a dúvida de vocês sobre aniversário, né? Uma ideia, assim, de como vai ser. E um... Né, uma... Como que chama? Uns spoilers. E uns spoilers aí pra vocês, né? Gente, eu tô assim desse jeito, porque já é quase meia-noite e eu tô aqui ainda, assim. Mas é isso, né? Essa semana ainda tá tudo pronto, em nome de Jesus. Então é isso, meus amores. Deixa aqui embaixo perguntinhas, comentem bastante, mandem esse vídeo pra bastante pessoas e vão ficar aí na expectativa do aniversário da Belém, que vai sair bastante vídeo sobre, viu? Tudo que eu tô fazendo e tô gravando, tá bom, meus amores? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!